Esse é o Atitude no Telhado que hoje recebe a DJ Vivi Seixas, galera do Mutreta e Fernando Magalhães aqui no palco da Fundição Progresso Lapa. Mutreta, Mutreta, é isso aí. Ovacionados pela plateia, banda destaque do Mercado Alternativo Carioca, senhoras e senhores Mutreta. Bom, e agora a gente vai ter a primeira jam session, porque os caras vão tocar várias músicas com o Fernando Magalhães. E o Fernando Magalhães, por favor, o palco é todo seu. Referência, referência. É, mestre. Fernando Magalhães Mutreta no Atitude no Telhado, é isso aí, Martins Pena. Valeu, galera. Agora a gente vai tocar aqui um brindezinho pra galera, uma música do nosso ministro da cultura, Gilberto Gil, hein. A gente vê todo mundo da cultura, Refazenda. Abacateiro, abacataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos do regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Abacateiro, meu parceiro solitário, nesse itinerário, da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazenda, refazenda, refazenda toda. Fazenda, refazenda toda. Amém. 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 Agora o negócio é seguinte, ó, você pega o dedinho, coloca na língua, aí pega assim, ó, tssaaaah, rapaz, tssaaaaah, cumpadr, o negócio tá bom aqui, velho. O negócio tá pegando fogo aqui, rapaz. É o seguinte, Fred, como é que é você ser vocalista de uma banda e ao mesmo tempo estimular o mercado fonográfico independente, alternativo carioca, porque você é produtor de eventos, pra quem não sabe, né? É, e o último deles que eu tô envolvido é esse aqui, o Rock Hour, que o selo T-REC a gente tá produzindo. Agora a gente fez a primeira edição, que foi um sucesso, que teve as maiores bandas aqui expressivas no Rio de Janeiro. Agora em novembro e dezembro vai tá acontecendo a segunda edição. E a terceira edição vai acontecer aqui na Lapa, no Circo Voador, Teatro Odisseia, já tá todo mundo sabendo, verão, T-REC, Rock Hour. Então a gente tá envolvido, quem tá fazendo música tem que tá envolvido em todos os aspectos, tem que carregar, tem que produzir, tem que cantar, tem que varrer, tem que distribuir filipeta. E eu procuro fazer a minha parte, que é essa, e tentar levar um pouco do motreta pra mais gente possível e abrir possibilidade pra outras pessoas. E faz muito bem, desde o Rock na varanda, uma salva de palmas. Vamos fortalecer a cena independente, hein, gente. Vamos fortalecer, rapaz, tá faltando todinho na cena independente carioca.